Essa semana nós recebemos uma pergunta que eu achei muito legal, que perguntava sobre Nath, eu posso usar porcelanato para fazer pia de cozinha? E aí eu falei que podia, mas a gente precisaria abordar esse assunto com um pouquinho mais de profundidade para a gente entender como é que funcionam os materiais e você fazer uma escolha que se adequa ao seu orçamento e uma escolha segura. Nós temos hoje três tipos de produtos no mercado que são usados habitualmente para fazer pia de cozinha, de banheiro, bancada de cozinha que são o mármore, o granito e o porcelanato. Então a gente vai falar do mais caro para o mais barato, tá? O mais caro desses três que eu falei é o mármore. O mármore é uma pedra natural, onde o principal componente dela é a calcita, que é um derivado do calcário. Isso faz com que ela seja menos resistente, ela é mais maleável, ela é mais mole, mais porosa. Então ela é mais suscetível a riscos, manchas. Mas por que ela é mais caro? Por conta da sua estética, ele acaba sendo mais caro, tá? Ele tem um aspecto mais frio, elegante, um brilho diferente. No piso não é muito aconselhável, então tem que ser uma escolha cuidadosa, mas em compensação, na decoração de paredes, de objetos, nossa, fica lindo demais. A segunda pedra natural que é muito utilizada na construção civil para confecção de pia, bancada, é o granito. O granito, ele tem na sua composição três componentes que fazem com que ele seja mais resistente, que é o fosfato, o quartzo e a mica. O preço dele é atrativo, porque ele é mais barato do que o mármore. Ele tem variedades, mais variedades, e ele acaba sendo menos poroso, mais resistente. Inclusive pode colocar ele tanto no piso, quanto em revestimento de parede, pias, bancadas. Por exemplo, nas casas que a gente faz, as pias, bancadas, a borda da piscina, as bordas que ficam entre um ambiente e outro, por exemplo, da área externa, são todas feitas de granito verde ubatuba. Mas existe uma alternativa que está ganhando o coração de construtores, arquitetos, designers, que é o porcelanato. E esse aspecto positivo, ele existe por diversos fatores. Primeiro preço, o porcelanato, ele é um produto mais acessível, segundo a resistência. Então, ele é um produto muito resistente, pouquíssimo, a taxa de porosidade dele é quase mínima, sabe? É mínima, mínima, mínima. Ele é um produto que tem uma variedade muito grande no mercado. Então, você vai encontrar porcelanato de todos os tipos, cores, formas, texturas. Isso viabiliza, faz com que a nossa criatividade aguce dentro de um orçamento mais reduzido. Então, a gente consegue trabalhar num projeto de forma bem legal com o uso do porcelanato. Uma das desvantagens que eu até comentei aqui nos stories do porcelanato é a mão de obra. Então, a mão de obra que confecciona essa pia, essa bancada de porcelanato, ela tem que ser uma mão de obra especializada, tem que saber o que faz. Porque várias coisas têm que ser analisadas. As esquadrias, os cortes do acabamento são geralmente cortados em meia esquadria. Isso causa uma fragilidade no porcelanato. Então, tem que saber fazer, tem que saber assentar. Como ele é um revestimento quase que impermeável, sabe? A argamassa, ela tem que ser diferente pro assentamento. Então, existem fatores como a mão de obra que inviabilizam um pouco a confecção das pias. Porém, quando você acha uma mão de obra especializada, vale muito, muito a pena. Nós temos hoje no mercado porcelanatos a partir de R$ 49,90. Então, quando você traz isso pro orçamento, né? Você encontra granitos a partir de R$ 450 ao metro quadrado, mármores aí que ultrapassam R$ 1.000. Então, o porcelanato ainda é uma alternativa que tem muito custo-benefício, tá? Desde que a mão de obra dele seja especializada. Mas, enfim, tudo que se adequa ao seu projeto tem que ser pensado pelo profissional pra se adequar ao seu orçamento, ao seu gosto, ao que você quer. Afinal de contas, todo projeto, ele tem que ter a cara do dono, né? E o bom profissional, ele vai te dar a alternativa melhor, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso quadro dessa semana falando um pouquinho sobre porcelanato, mármore e granito. E se você gostou desse vídeo e dos outros vídeos, curte, comenta, compartilha. Aperta nessa setinha aqui, manda pra todos os teus amigos. E me fala nos comentários se você ainda tem alguma dúvida em relação ao porcelanato, ao granito, ao mármore. Ou qualquer dúvida que você tiver, tem lá nos stories uma caixinha que eu deixo todo dia pra gente responder as perguntas de vocês, tá bom? Beijo, até o próximo!